Que prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje, como sempre, vocês estão preparados para a inovação? Hoje é o dia. Senta, porque vale a pena. Hoje a gente está aqui na Zona Leste São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho disso com o Alexandre Brits. Vem comigo. É isso aí, Fefe. Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Inovação é um tema que está sempre na moda e sempre falando, mas precisa fazer inovação com qualidade e desempenho. Não adianta só ter aquelas ideias mirabolantes e realmente não ter aplicabilidade ou até prejudicar o cliente, enfim. E aqui a gente está na Trisul, em São Paulo. Estou com o meu amigo Roberto aqui, que é o diretor. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Alexandre. Beleza? Tudo bem? Oi, Roberto. Tudo bem? É isso aí. O Roberto é uma pessoa renomada no mercado e tem bastante experiência. E aí, assim, a primeira coisa que chamou a atenção da gente, Roberto, Fefe, já recebe com o piso. Olha aqui, acabamento. Isso aqui é... Tem alguns lugares que falam carpete de madeira, laminado, não é isso, Roberto? Isso, exatamente. Nós colocamos, Alexandre, porque esse laminado de madeira aqui, ele resolveu um problema de acústica, né? Norma de desempenho no quesito acústica. Eu consegui fazer uma laje um pouquinho mais fina e nós agregamos valor, porque nós entregamos o apartamento inteiro com esse laminado de madeira e isso pro cliente faz um diferencial, porque ele recebe o apartamento, ele já pode cair... Ah, já chega mudando, né? É, excelente. Não tem essa preocupação. Nossa, e como? Eu sei que tem alguns lugares do Brasil que já entrega com acabamento, mas aqui em São Paulo é comum entregar no contrapiso ou na laje acabada, né? Exatamente. Então, a gente tem esse diferencial aqui, já entrega com laminado de madeira. É isso aí, só que o Roberto não contou tudo. Na norma de desempenho, fala que é pra ter atenuação acústica no dormitório e a Trisul decidiu fazer aqui em todo o ambiente, né, Roberto? Exatamente. O apartamento inteiro, tirando a cozinha, os banheiros, o restante do apartamento é tudo entregue no laminado de madeira. Beleza, beleza. E, Fefe, a gente chegou na obra e achou estranho também. A obra tá quase... Isso aqui não é o decorado, gente. Isso aqui é um modelo pra servir de referência pros outros apartamentos. Tá em construção e não tem massa na fachada, você percebeu? Ela já tá acabada. Como é que é isso, Roberto? Exatamente, Alexandre. Isso aqui é uma tecnologia com forma trepante. Aqui na empresa, nós chamamos de fachada de concreto. Ah, legal. Só a fachada que é de concreto. Internamente, nós usamos drywall, né? Ah, ok. Drywall, a gente vai ter outros programas que vão explorar isso, mas, por exemplo, a Fefe também tinha notado. A parede tá mais fina e ela não faz parte da estrutura, né? Exatamente. Como internamente nós temos o drywall, isso permite uma flexibilidade no layout, né? Inclusive, se vocês olharem, vocês têm aqui uma... Vocês estão vendo uma porta que dá pro terraço. Certo. No entorno dessa porta, ele é tudo feito em drywall. Ah, até a parede externa é drywall. Essa, no caso específico do terraço, como o pessoal costuma receber e remover essa porta... Ah, eles acabam ampliando o apartamento. Ampliando a sala. Então, esse pedaço específico, ele já foi estudado. Então, a pessoa, ao mudar, ela pode remover essa parede porque é em drywall. Você tem a flexibilidade do layout, né? Muito legal, né? Muito legal. Mas tem uma série. Ele já falou de um monte de coisa, hein? Ele já falou de fachada, já falou de piso. Mas as instalações, que o pessoal vai ver as imagens aí, é tudo fora da parede. Não tem nada embutido, né, Roberto? Exatamente. Ela é tudo que passa pela parede, pelo drywall. Nós usamos também o sistema de forro. Todo esse sistema de instalações aqui elétricas e hidráulica, ela é toda feita fora. Ela é montada em indústria. Então, ela é encaminhada pra cá, etiquetada. Quando chega aqui, tem uma equipe bem reduzida de mão de obra. E essa equipe, ela faz só o processo de montagem. Todo esse sistema que chega aqui, tanto elétrica quanto hidráulica, ele já é testado na indústria. Poxa, além de evitar muitas falhas, também facilita na manutenção. Porque não tá embutido. Eu vi ali embaixo da pia, tem uma carenagem. Aqueles shafts, instalações ali no banheiro, no box. É bem fácil de fazer manutenção também, né, Roberto? Ele é muito mais prático, né? Com todos esses cuidados. Não tem aquela quebradeira, né? Exatamente. Com todos esses cuidados, ainda é feito também um outro teste aqui na obra. Tanto na parte de instalações elétrica quanto hidráulica, para garantir que haja o mínimo ou até não haja nenhum, seja zero, depois o problema de manutenção de assistência técnica, né? Isso aí. Agora, Tepê, aqui em São Paulo, a gente já tem várias obras e em outros estados também, até já tem uma cultura dos kits de instalações hidráulicas. Porque tem muitas empresas que já oferecem esse kit, um projeto, já entregam esse kit pronto. Agora, de elétrica ainda não é muito comum. Tem um pessoal que chama aí de kit de cor, um chicote elétrico, tem uns apelidos. Mas explicando isso, Roberto, já vem um eletroduto com fio, né? É isso mesmo? Exatamente. Ele vem com fio e na ponta, a caixinha de elétrica, ela já vem toda montada, o miolinho todo montadinho. Só não colocamos o espelho. É a única coisa que é colocada no final por conta de problema de algum dano de pintura, né? Então, só, é a única coisa que é colocada no final, o restante, o quadro, já vem todo montado, todos os disjuntores, todo protegido, né? E é só posteriormente. É industrialização, né? Industrialização. Tudo pensando em você. É, tudo no cliente. Sabe que eu decidi vir? Porque uma pessoa que entra aqui no apartamento, ele não consegue ver isso. Até pensei em fazer um novo quadro por dentro da parede. Porque, sabe, no apartamento é tudo igual, Roberto. Tá a parede pintada, o piso, você não consegue enxergar o que você tá falando. E eles vão ver essas imagens hoje. E você pensa que a Trisul é fechada? É nada. Eles têm Universidade Trisul? Você acredita que está tudo disponível na internet? Eles têm treinamentos, vídeos. É verdade, Roberto? Exatamente. Não tem nada aí de segredo industrial, né, Roberto? Não. Vocês podem acessar o nosso site, Universidade Trisul. Esse site, ele foi montado pensando no universitário, no cliente, no corretor. Então, ele é todo aberto. Você vai encontrar no site todas as etapas construtivas, desde o começo da obra, desde a fundação, até o término, a vistoria de uma unidade. Como é que você vai fazer a vistoria da sua unidade? Então, o site é totalmente aberto. E aqui nós não temos nada pra esconder. E eles recebem muitas visitas. Eu já enchi muito o saco aqui. Eu também tava falando com o Rafael, que nós vamos falar com o engenheiro. Eu trago muita gente pra visitar. Porque a concorrência é na venda, essas coisas... Engenharia não pode ter, né, Roberto? Tem que ter a troca de conhecimento, de experiência. Exatamente. Nós compartilhamos tudo aqui. E pra nós, a nossa visão é que é interessante você, com essas tecnologias, você compartilhar porque você tá ganhando escala. Todo mundo vai ganhar. E quando você ganha escala, você tem uma melhoria no preço. E essa melhoria no preço, a gente repassa pro cliente também. É isso aí, claro. Vai ficar mais competitivo. Agora, Fefe, tem gestão em tudo. Olha a curiosidade aqui. Eles colocam... Isso aqui é um fake, viu, gente? A geladeira, o fogão... Olha o Fefe, ele é... Olha só, né? A preocupação com as medidas... Isso aí é uma validação de projeto. Eu tava falando com o Everson, que é o gerente da obra. Isso aí é uma validação de projeto pra ver se cabe, né? É tipo um... Exatamente. Nós colocamos aqui esses eletrodomésticos em tamanho real. Tudo com a preocupação de ver se, depois que esse apartamento ficar pronto, tudo isso se encaixa. Porque aqui, enquanto nós estamos nesse apartamento aqui, a obra tá desenvolvendo aqui pra cima. Nós estamos em onda. Então a gente já faz esse protótipo de largada, valida, e qualquer problema que houver, a gente já tem tempo de corrigir. Você imaginou, Fefe, você comprar uma máquina de lavar e não cabe? É isso aí, né? Então tem essa validação de projeto. Agora, pra finalizar, vamos lá com o Everson, que é o gerente da obra. Vem cá, gente. Everson, tem mais preocupação aí, né? Roberto mostrou das portas, mas, por exemplo, essa janela, pra gente que é leigo, ó, todo mundo tá acostumado com janela de alumínio aí, de madeira, né? Alumínio é o que domina. E aqui, essa janela, você falou pra mim que é de PVC, é isso? Isso, correto. A gente teve essa melhoria, porque a gente não dá uma arma que nem tem. Ah, o pessoal filmou aí. Passa caminhão, ônibus, né? Passa tudo, né? Ó, se prepara. Olha lá. Ó lá. Até agora a gente tava fazendo fechado. Agora, olha o barulho quando a gente abre a janela. A porta, a janela, enfim. Realmente, né? É impressionante, né, Roberto? Sim, sim. Foi até legal a gente começar com tudo fechado, pro pessoal ver que a gente tava parecendo um estúdio. Quando abre aqui, ó. Olha lá, gente. Ônibus, caminhão. Vai abrir o farol agora? Parece até que a gente combinou aí na reportagem. Mas vai abrir o farol. Olha aí, ó. Olha o barulho. Olha o barulho aí. Parece combinado, hein? É, Anderson, obrigado aí. Vamos fechar pra continuar, senão não dá nem pra fazer a reportagem. Imagina pro cara dormir, hein, Roberto? É isso aí, né? Agora, Roberto, pra gente encerrar, a gente vai conhecer o engenheiro aí, o Rafael, né? Sim. Que tem uma história... Tinha que levar ele lá pro estúdio. Imagina que nós estamos na obra, ele tem uma história impressionante, né? Então, o Rafael, ele está conosco aqui há muitos anos, né? Ele começou aqui uma função de ajudante. Depois ele vai contar pra vocês. E hoje ele integra a nossa equipe de engenharia, né? Ele está à frente desse empreendimento aqui. Com muita tecnologia. Espera aí, você falou que o cara foi ajudante. Sim, sim. E hoje nós já entrevistamos o mesmo que virou engenheiro. Eu vou conversar com ele. Então, ele vai contar pra vocês, mas ele está aqui à frente desse empreendimento aqui, junto com o Everson, onde nós inserimos muita tecnologia no processo construtivo. E ele é o responsável pelo canteiro de obra. Então, beleza, gente. Como é construir e reformar na prática? Roberto, a gente vai subir lá pra ver construir isso e vamos conversar com esse cara, hein? É isso aí. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá com a gente, então. É isso aí. Beleza, gente. Olha aqui, hein? Agora a gente está no coração da obra, hein? Rafael, a gente viu muito acabamento até agora. O engenheiro gosta disso aqui, né? O negócio é a mão na massa, né, Carlos? É, lógico, né? Aqui a gente está realmente dentro da obra. Olha aqui, fazendo estrutura, forma, né? Está desformando agora hoje, né, Rafael? É, ontem a gente concretou o último pavimento aí de parede, né? Estamos preparando aqui pra fechar e já selar aqui com chave de ouro a estrutura, né, dessa grande obra que está sendo esse desafio da Trisul. Então, é satisfação estar recebendo você aqui, Alexandre. Beleza, beleza. Toda a equipe do programa aí. É isso aí. Agora, gente, vamos lá. O Roberto explicou, mas eu quero saber a sua opinião de engenheiro, né? Certo. Porque tudo é planejado, mas tem depois que ver se teve vantagem ou não. A gente está vendo aqui que a estrutura é bem retangular, até facilita. Tem a parede, ela está até meio judiada aí, que é o último andar. Aham. Tem a parede externa, fica tudo aberto aqui pra depois vir o drywall, as instalações, os kits. Quais são as vantagens reais para os engenheiros que estão assistindo aí, pessoal de obra? O ciclo desse sistema, que é a fachada de concreto, a parede de concreto, as vantagens são prazo, custo, eficiência, né? E comparado com o sistema convencional, a gente aqui tem a fachada de concreto. No convencional, a gente tem a estrutura reticulada, a alvenaria externa, contramarco, a massa externa e o contrapiso. É muita coisa, você reduziu tudo isso. A gente mata tudo isso num ciclo de seis dias. É isso aí. Então, essa é a grande vantagem, a grande sacada desse sistema. O grande prazo é, assim, é imenso. Nosso caminho crítico aqui é entrega de apartamento. Tem bastante, né? É, é. Quantas unidades são aqui? Aqui são 553 unidades. Ave Maria, hein? Agora, vamos lá. Ô, Rafael, na questão de instalações, tudo foi pensado industrializado, né? Ele veio desde o projeto. E você já trabalhou em outras obras? Você já fez obra reticulada, você já fez alvenaria estrutural, já fez de tudo. Você preferiu esse sistema? Você, como Rafael. Aqui, a engenharia é muito mais afiada, é muito mais, assim, entrosada com a indústria. Então, a vantagem desse sistema é isso, é trazer a indústria pra dentro do canteiro em parceria com a engenharia. É isso aí. E vamos lá, que história que é essa aí que você vai fazer 30 anos que eu fiquei sabendo aí. Olha lá, gente. Parabéns pro Rafael. Obrigado. Com 30 anos, me contaram lá embaixo que você foi ajudante de obra, que tá aqui o pessoal, isso não tem nenhuma... Aliás, né, por causa deles que nós estamos aqui. Sem dúvida. Passou por Amonxarife e agora engenheiro responsável da TriSul aqui em São Paulo. É verdade isso? É, são 10 anos e 7 meses de casa aí, né, então eu tenho muito tempo aí dentro da construtora. Comecei em São Caetano do Sul, né, fiquei 4 meses batendo na porta lá, enchendo o saco do engenheiro pra poder entrar dentro da obra, porque naquela época não era fácil, né, não tinha liquidinho, né. Então, a gente... Era na raça. Era na raça, era entregando o currículo de porta em porta até que surgiu a oportunidade, né, eu já tinha alguns cursos no Senai, mas queria entrar dentro da obra e surgiu a oportunidade de entrar de ajudante. A gente abraçou de peito aberto, na época lá era a obra Vivã, São Caetano do Sul, engenheiro responsável era o Eduardo de Souza, então ele deu essa oportunidade pra gente. Pô, que história maravilhosa, inspiradora. A gente se conhece, já não sabia da história. Sim. A gente entrevistou outro dia lá no estúdio um mestre que virou engenheiro, agora realmente, ajudante que virou engenheiro, é a primeira vez, e eu tô até emocionado aí, realmente, uma história maravilhosa, parabéns aí, viu. Não, é isso aí. E eu não sabia, quando me falaram eu falei, nossa, mas ele é tão novo, a obra tá tão avançada, tem tanta experiência, e é muito legal porque você dá valor pra profissão, né. Sim, sim. O pessoal aí com certeza vai amar a história. Claro, claro. Olha lá, Fefe, você tá dentro da parede, então? Eu tô. Você ficou impressionada, né? Gente, incrível, incrível. Quanta industrialização, né? Demais, demais. E hoje foi muito legal, né, Fefe? Foi. Porque, vê, ó, a gente conversou com o Roberto, viu todas essas inovações, já filmaram tudo aí, e a história do engenheiro, hein? Nossa, incrível. Você viu que história inspiradora, né? Motivadora. Nossa, foi lindo, emocionante. Mas temos que encerrar, Fefe, temos que encerrar. Ah, não. A gente ainda vai explorar esse tema de drywall, parede de concreto e outros programas. Vamos lá. Vamos lá? É isso aí. Agora é com você, Úrsula, cheia de emoção, coração cheinho. Beijo. Beleza, gente. Alexandre, quanta inovação, Fefe. Você estava dentro da parede, me explica isso. Ela quer fazer um quadro agora que chama Por Dentro da Parede. E você viu? E ela vai arrasar, como sempre, com certeza, né? Você viu as instalações? Sim. Nossa. E que história? Não. Quantas histórias? Primeiro vem um cara que trabalhou na Disney. Pois é. Né? Depois, o engenheiro da obra, ele foi ajudante. Depois foi ao Moxarife. Nossa. E acabou agora como engenheiro responsável de uma obra enorme. Que trajetória linda. Cheia de inovação. Vamos trazer ele no estúdio. Ele vai estar no quadro do outro lado da engenharia. Eu amo entrevistar pessoas com histórias incríveis. Você precisa vir aqui no programa, é verdade. E é claro, mais uma vez, você não vai perder informações maravilhosas. E eu quero ver você aí do outro lado da telinha no próximo programa. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.